A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para os que aniversariam neste sábado, dia 12 de julho. Parabéns ao Antônio Andrade, Augustinho Queiroga, Célio Lopes, Cláudio Humberto, Claudiana Souza, Clélia Costa, Fernanda Gurgel, Fernanda Rodrigues, Iana Reis, Jaqueline Souza, Jana Fernandes, Juliana Oliveira, Luzia da Conceição, que é lá da Comunidade Divina Misericórdia, Marlene Brito, Maria Alice, Mery Machado, Rafael, Reginaldo Sena, Rogério Salles, Rômulo Jorge, Tayron Silva. Parabéns também para Alice Sena, lá em Santarém do Pará, para Maria José Lopes, e parabéns para Maria Carmen. Maria Carmen é filha do casal Áureo Canguçu e a Márcia. Hoje a Maria Carmen está no berço. Parabéns também para vocês. A vocês que celebram hoje seus aniversários, parabéns. Parabéns com a graça de Deus, a graça do Pai em suas vidas. Como é bom viver na graça de Deus e viver sempre abençoado pelo Senhor. O ruim, o preocupante é viver na maldição de Deus. Vive na maldição aqueles que se distanciam dessa bênção poderosa de Deus. Procure multiplicar e fazer sempre o bem na sua vida. Celebre hoje seu aniversário participando da missa, indo na sua comunidade, rezando, agradecendo a Deus pela sua criação, pela sua vida, colocando sua vida nas mãos de Deus. Afinal, é Ele o Senhor da vida. É Ele o Criador de todas as coisas. Não agradeça a sua existência e procure prolongar essa bênção que Deus concede a você. Deus lhe abençoe e dê muitos anos de vida. Parabéns.